AJ, BH, Alves, 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 Alves Abrindo a geladeira, encontrei suquinho de uva Já chamei na tua xereca, agora eu vou chamando A sua sacanagem me la, fica louca do que liche, o que é puta merece Ela toma porradeiro de leve, toma porradeiro de leve vai, joga o tumbum, vai, 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 joga o tumbum, vai, joga o tumbum, vai, joga o tumbum Eles catucam a buceta, deixa teu buraco larga Deixa eu, deixa eu penetrar, deixa, deixa eu penetrar no grau Deixa eu penetrar, deixa, deixa eu penetrar Joga a buceta pro pote e fica, joga a buceta pro pote A minha que é putaria, então vale a bucozinho No doile do Cesarão, eu vou te jogar leitinho Eu vou te pichar, vou te pichar, vou te pichar na xeréca Eu vou te pichar na xeréca Eu vou te pichar na xeréca Eu vou te pichar na xeréca